Olá, Fitezas! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é exclusivamente dedicado a você que, assim como eu, é mega apaixonado por uma boa pizza. E não é qualquer pizza, não. Não é porque você está de dieta ou segue uma alimentação low carb que você tem que abrir mão daquela maravilhosa pizza com borda recheada e aquela fermentaçãozinha biológica que é exatamente o que uma pizza precisa. Hoje eu vou dividir uma receita incrível com você. Mas, minha Fiteza, antes de começar essa receita, já dá um joinha nesse vídeo pra mim. Isso é muito importante pra gente ajudar o canal a crescer, a divulgar o canal. Aproveita também e me segue nas redes sociais, que assim a gente pode ficar cada vez mais pertinho. Ah, e se você não for inscrito ainda no canal, não perde mais tempo, se inscreve. E quando se inscrever, marca o sininho do YouTube, que aí o YouTube vai te avisar toda vez que subir conteúdo novo aqui no canal. Mas agora sim, vamos começar a nossa pizza maravilhosa. Pra iniciar, você vai colocar dentro de um bowl 10 gramas de fermento biológico seco, que é a quantidade equivalente a um pacotinho que você compra no mercado. Junto com esse fermento, você vai colocar também 2 colheres de sopa de piscílio em pó. Junto, você vai colocar também 1 colherzinha de chá de açúcar de coco. Pode ser açúcar de coco, pode ser açúcar demerara, pode ser açúcar mascavo, enfim, o que você preferir. Essa quantidadezinha bem pequenininha de açúcar é somente pro nosso fermento ter o que comer, pra massa poder crescer. Daí, você vai colocar também 1 colher de sopa de azeite de oliva extra virgem, aquele óleo maravilhoso que é super de Deus. Pra finalizar essa nossa mistura inicial, você vai colocar também 2 colheres de sopa de creme de leite, tanto pode ser aquele de caixinha como de latinha, tanto faz. E você vai colocar também 3 quartos de xícara de água morna. A água morna que eu tô te falando aqui é aquela mesma água morna que eu usei nessa receita aqui de pão multigrãos e nessa receita aqui de baguete. É uma água que quando você colocar o seu dedo e contar 10 segundos, você vai conseguir suportar de boa. Não pode ser muito quente, tá bom? Cuidado com isso, porque senão você vai queimar o seu fermento, você vai matar o seu fermento. Então, atenção! Colocou tudo isso daí dentro de um bowl, agora você vai dar uma misturadinha bem suave, só até tudo se homogenizar. E aí, você vai cobrir com um paninho de prato, levar essa mistura pra dentro do forno desligado e deixar descansar por 10 minutinhos. Enquanto tá correndo aí esses 10 minutinhos, você vai pegar uma outra vasilha e aí a gente vai misturar os nossos secos. Você vai colocar dentro dessa outra vasilha uma xícara e meia de farinha de berinjela. Junto, coloque também uma xícara de farinha de linhaça, coloque também uma colherzinha de chá de sal, tanto pode ser o marinho como pode ser o rosa, eu tô usando o marinho. Agora, você vai misturar todos esses secos muito bem, até ficar tudo bem homogêneo. Daí, você vai tirar pra fermentação do forno e vai misturar junto com esses secos. Mistura. Você pode iniciar misturando com uma espátula, um garfo, uma colher, enfim, pra tudo não grudar na sua mão, porque tá bem molhadinho. Depois que começar a homogenizar, ficar tudo mais sequinho, você coloca a mão na massa, dá uma leve... como é o nome? Eu sempre esqueço. Como que é o nome? Sovada. Pô, sovada? É, sová. Sovada é uma palavra ruim de lembrar mesmo, eu não lembrei. Mas eu já tenho o costume de falar e eu sempre esqueço. Daí, na sequência, você vai dar uma leve sovada com as mãos, com os seus dedinhos, só até tudo ficar bem homogêneo, essa massa ficar bem homogênea e virar uma bola. Virou uma bola, pode parar de sovar. E aí, você vai pegar mais um pouco de água morna, daquele mesmo jeitinho da pré-fermentação, e um pincel culinário. Daí, é só pincelar água sobre a sua bola de massa. Pincela água o suficiente pra ela ficar bem molhadinha superficialmente, bem úmida. Isso é muito importante pra hora que a nossa massa crescer, ela não ficar ressecada, não ficar quebradiça. Umedeceu toda a sua massa, agora você vai cobrir novamente com um paninho de prato limpo, levar pro forno desligado, e deixar essa massa fermentar por 30 minutinhos. Passados os 30 minutos, a sua massa fermentou, está maravilhosa e prontíssima pra você montar a sua pizza maravilhosa. Tirou a massa do forno, aproveita, já dá uma ligada aí no forno, deixa ele pré-aquecendo a 180 graus, enquanto a gente monta a nossa pizza. A primeira coisa que você vai fazer é ter uma bancada à disposição bem limpa, e aí você vai polvilhar um pouco de farinha de berinjela em cima dessa bancada. Coloca a massa ali em cima, dá uma polvilhada com mais farinha de berinjela por cima da massa, e aí, com a ajuda de um rolo de macarrão, você vai abrir essa massa em formato de disco. Mais ou menos do tamanho da forma que você vai assar a sua pizza. Só que uma dica é você deixar essa massa um pouco maior do que a forma que você vai usar, porque essa pizza vai ter a borda recheada, então a gente precisa de uma sobra pra fazer essa borda. Abriu a massa, colocou em cima da forma, agora você vai pegar tiras de queijo. Aqui na minha pizza eu tô usando tiras de queijo, só que se você quiser, você pode usar, sei lá, catupiry, você pode usar creamy cheese, alguma coisa que seja mais firminha, mais resistente, pra que você consiga dobrar essas bordas, né, a sobra de massa, pra dentro da pizza, formando ali a bordinha. Então se for alguma coisa muito líquida, muito molinha, tipo um requeijão, pode ser que você tenha um pouco de dificuldade de fechar a sua borda. Fechou aí toda a sua borda, recheou tudo, tá maravilhoso, agora você vai colocar em cima da sua pizza, um molho de tomate bem delicioso, que é pra dar um tchan maravilhoso nessa pizza. Eu te recomendo, inclusive, a usar aquele molho de tomate Mara, que eu já te ensinei a fazer aqui no canal. É só clicar aqui no card, se você ainda não viu, ou se você quer relembrar. Completou aí a sua massa com bastante molho de tomate, pra ela ficar bem molhadinha. Agora você vai colocar queijo ralado, queijo picado, fatias de queijo, tanto faz, que você preferir, em cima da sua pizza. Eu finalizei a minha pizza com bastante orégano, porque eu amo de paixão orégano. Coloquei também umas rodelas bem generosas de tomate. E aí, você pode, inclusive, usar a sua imaginação e fazer a sua pizza do sabor que você quiser. Aproveita e me conta aqui embaixo nos comentários, qual é o seu sabor de pizza favorito. Me conta aí, que eu quero muito saber. Finalizou aí a sua pizza do jeito que você mais gostar, agora você vai levá-la pro forno que a gente deixou pré-aquecendo e você vai deixar essa pizza assar por 20 minutinhos ou até que ela fique com um cheiro maravilhoso, queijo derreta e a massa fique bem douradinha. Música Todo mundo que comer essa maravilha vai se apaixonar. Então, se você fizer essa receita, tira uma foto bem bonita, posta lá no Instagram, me marca, me manda por direct. Eu adoro ver as fotos de vocês, curtir, comentar e compartilhar no meu Instagram pra todo mundo ver as maravilhas que vocês fazem. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com aquela pessoa que você sabe que é alucinada por pizza. Eu te espero aqui na próxima receita, na próxima semana. Um beijo bem grandão, minha fiteza. Tchau!